Paysandu mira a contratação do experiente atacante Luca, sendo uma indicação do técnico Hélio dos Anjos, segundo algumas informações do Twitter, que quero repassar aqui para vocês o que há de verdade nessa história, até quando vai o seu contrato no Novo Horizontino, salário, números na temporada, mapa de movimentação, e se faz sentido o Papão preocupar com outro jogador para o ataque, já que, por exemplo, o Leandro não correspondeu nesse parazão. Quero falar também sobre o Pablo Diego, uma outra alternativa que está embaixo aí no esporte, que eu enxergo também com bons olhos para a Série B, jogador que pode atuar pelas beiradas. Quero comentar também sobre este outro atleta, que seria uma indicação minha aqui no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube do Black Arthur, que já está bem próximo, agradeço a todos vocês pela companhia diária aqui no YouTube e também em nosso canal de cortes. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o Cortes do Black Arthur, lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloca no máximo 4 ou 5 minutos, direto o assunto vai dar uma força também, ajudar a gente a chegar nessa marca de mil inscritos por lá, que já está bem pertinho também. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta informação que surgiu no Twitter do Bastidores do Paysandu, vou deixar aqui os créditos para esse camarada, que já acertou também outras negociações nos últimos dias. Ele afirmou o seguinte, que o Paysandu tenta a contratação do atacante Luca, ele já foi treinado pelo Hélio dos Anjos na Ponte Preta e possui uma boa relação com o treinador. O Novo Horizontino entrou no decorrer do jogo contra o Palmeiras, seria uma boa contratação, foi o que afirmou também esta notícia no Twitter. Pelo que eu pesquisei, não há mais clubes interessados, não chegou a evoluir para uma proposta oficial do Paysandu, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas também não seria nenhuma surpresa, por exemplo, o Luca voltando a ser treinado pelo Hélio dos Anjos, onde ele foi muito bem, lá na Série B de 2022, pela Ponte Preta. Apesar da campanha ruim da Macaca, naquela Série B, o Luca marcou 21 gols em 39 jogos, depois foi para o Lampur Warrior, acho que é essa a pronúncia, da Tailândia, onde ficou por lá até o comecinho desse ano, antes de voltar para o Novo Horizonte. De fato, não faz uma campanha boa até aqui, no último Paulistão, melhor dizendo. Ele disputou 7 jogos na Série A1 do Paulista, não foi titular em nenhuma das ocasiões, não marcou gols e também não deu assistências. O Luca que pode jogar como um centroavante, como um segundo atacante, até mesmo já atuou como um ponta e direita, mas o ideal é próximo do gol. Um jogador que tem uma capacidade de finalização muito grande, consegue pegar bem na bola, cabeceio, está sempre bem posicionado, entende como poucos aquela região da grande área, até mesmo ousa em finalizações de longa distância. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação. Segundo o Soforescore, lá daquela Série B que eu comentei, de 2022, teve uma nota média excelente de 7.03 e apesar de ser um jogador já experiente, pode observar, a Série B que ele fez foi muito boa. Bem preenchido, o mapa bem preenchido em todos os setores do campo. O Luca tem 34 anos de idade já, o contrato dele no Novo Horizontino vai até dezembro desse ano, até dezembro de 2024, um jogador que tem uma faixa salarial entre 70, 80, até mesmo 100 mil reais mensais, não seria nenhuma surpresa. Um jogador já experiente no mercado brasileiro, 1,78m de altura, ele que é destro, jogador revelado também nas categorias de base do Palmas, clube do Tocantins, teve maior destaque aqui no Brasil, vestindo a camisa do Criciúma, do Cruzeiro, também ele vai bem no Criciúma naquela Série B de 2012, no Cruzeiro em 2013, volta para o Criciúma, é contratado pelo Corinthians, onde até faz uma temporada ok, em 2016, e sempre foi um grande jogador na Ponte Preta, tanto em 2017, marcou 24 gols naquele ano, quanto também, agora nessa Série B de 2022, outras passagens também mais discretas, pelo Fluminense, pelo Bahia, Internacional, além do futebol do Catar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Luca. A minha opinião seria um jogador interessante dentro desse elenco do Pais Sandu. Se o Papão estivesse procurando o cara para fazer gols, aquele cara para chegar agora, e já marcar gols no próximo final de semana, eu não sei se o Luca seria a melhor indicação, porque ele vem embaixo, não foi bem no pau do estão pelo novo horizontino, duas temporadas basicamente na Tailândia, então jogador que ainda está se recuperando. Mas, o Pais Sandu já tem o Nicolas, e para ser esse reserva, o jogador para disputar posição, já que o Leandro não conseguiu corresponder, o Juan Ribeiro também é muito jovem, para você colocar toda essa expectativa, eu acho que seria sim uma boa contratação, fazendo um esforço financeiro desse jogador que tem contrato longo, no novo horizontino, mas dependendo da oferta, pode ser sim liberado. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero fazer uma outra indicação para esse setor ofensivo do gramado, que é o Pablo Diego, jogador que hoje está no esporte, 30 anos de idade, pode fazer uma função como ponta direita, também ponta esquerda, tem muita força física, velocidade, já atuou até mesmo como um segundo atacante, e acredito que o Pais Sandu deva sim buscar um outro jogador, nesta região do gramado, um pouco mais experiente, para dar um leque maior de opções para o técnico L dos Anjos, tanto na região de centroavante, quanto também de um ponto direita, um ponto esquerdo, um cara com essa característica de velocidade, e que de preferência conheça a Série B do Brasileirão. Você pode até me questionar, pô Guilherme, mas a temporada do Pablo Diego não está legal lá no esporte? Não, o torcedor está pedindo a sua saída, é bem verdade. Dos 12 jogos que ele fez até aqui pelo esporte, só um deles como titular, não marcou gols, não deu nenhuma assistência. Mas a Série B do ano passado do Pablo Diego, com a ponte preta, inclusive até mesmo o título do Campeonato Paulista, da segunda divisão, com o técnico L dos Anjos, o Pablo Diego foi muito bem. Ele marcou na temporada, em 31 jogos, 11 gols e deu 4 assistências. Na Série B, foram 16 partidas, com 5 gols marcados, também marcou 5 gols no Paulistão, em 13 jogos, onde a ponte preta foi a grande campeã da segunda divisão do ano passado. O Pablo Diego, que vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação, nessa sua passagem pela ponte preta, vocês podem observar, bem preenchido nos dois setores do gramado, ele pode fazer uma função como ponta esquerda, também como ponta direita, já jogou até mais na ponta direita, como por exemplo lá no Vila Nova, em 2022. Conhece a Série B pelas passagens que ele teve no CRB, em 2020 e 2021, no Vila Nova e no Havaí em 2022, e na ponte preta na temporada passada. Jogador de 30 anos, também deve ter essa faixa salarial um pouquinho mais elevada, não seria nenhuma surpresa, aqui eu só estou dando um palpite baseado na folha salarial do esporte. Uma faixa de uns R$ 70 mil mensais. Está aí para o Pablo Diego, ele que é destro, tem essa característica de cortar para dentro, buscar a finalização, é forte fisicamente, 1,74m de altura, e tem sim uma boa explosão. Revelado nas categorias de base do Fluminense, passa em vários clubes da Europa, como por exemplo na Suécia, na Polônia, na América do Norte também, no Ottawa dos estados do Canadá, e do San Francisco Deltas, nos Estados Unidos em 2017, até retornar para o Fluminense, onde até tem um certo destaque ali em 2018, marcando 3 gols. Aqui no Brasil, depois passa aí como eu falei, CRB, Atlético Goianiense, Vila Nova, Havaí, e na ponte preta. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, acho que para a Série A, é um jogador que deixa um pouco a desejar, não teve grande destaque nem no Atlético, nem no Havaí, mas para a Série B, é um nome que eu apostaria, em uma posição que vejo assim como necessário, nesse elenco do esporte, perdão, no elenco do País Andu, se ele recindica o esporte, acho que seria uma alternativa, tá bom? Pode deixar a sua opinião também nos comentários. Bom, se for o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o meu canal do Goiás, acho que já deu para perceber aqui pelo sotaque, pelo símbolo aqui do Goiás no estúdio, sou torcedor do Verdão, tenho um canal do Goiás, ele chama Goiás News, o link logo aqui abaixo, na descrição do nosso vídeo. Vou deixar a playlist do País Andu no Black Card, aqui na tela final, outros vídeos que já gravamos, se inscreva, vai ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que já está bem perto. Quem falou com vocês? Foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu galera! E aí E aí E aí E aí O que é isso?